Iiiiihão! Chupa pi-mui-niiiihão! Viu, hein? Que que esse moleque falou? Ele falou chupa meu pi- Hahahaha! Hum! Chupa pi-mui-niiiihão! Hahahaha! 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 Chupa pi-mui-niiiihão! Huuuh! 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 Tá safadinho, hein? Huuuh! Huuuh! Chupa pi-mui-niiiihão! Huuuuh! Esse cara é a Loli, é? Hahahaha! Hahahaha! Huuuuh! 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 Porra, eu tava até elogiando, dizendo que ele tinha voz bonita, aí começou com essa presepada aí, e acabou o tesão! Huuuuh! Huuuuh!